Queria repassar a estratégia com vocês pra gente ver se tem algum furo, algum buraco nessa estratégia. Então vamos lá. Fala galera, eu sou o Thiago Fonseca e tá começando mais um vídeo nesse nosso canal lindo e maravilhoso. Bom, pra você que tá chegando agora e não tá entendendo tudo o que tá rolando, eu coloquei várias pessoas dentro de uma casa. Eu tô ensinando essas pessoas a faturar de 5 a 30 mil reais por mês usando a internet. E essa é a série O Estagiário. E junto com essa série nasceu um grande movimento, onde eu vou ajudar a mudar a vida de 100 mil pessoas que querem crescer, aparecer e enriquecer usando a internet. E quem são esses caras? Esses caras são os Midas. São as pessoas que a partir de agora vão ter o toque de Midas. Tudo que elas tocarem vão virar ouro e essas pessoas vão prosperar a partir de agora. E eu quero te dar um convite. Como assim? Cara, a gente vai parar São Paulo. Como assim, Thiago, a gente vai parar São Paulo? A gente vai fazer o primeiro esquadrão Midas. Vai ser a reunião dos Midas. Ou seja, um grupo seleto de pessoas que querem crescer, aparecer e enriquecer. Vão se reunir pela primeira vez aqui em São Paulo. E vai estar todo mundo fardado, todo mundo com manto preto. E só vai ser admitido aquele que tiver de roupa preta. Se chegar com a camiseta amarela, uma calça cinza vai ficar pra fora. A gente devolve o valor do teu ingresso, eu não tô nem aí. Eu quero apenas pessoas que estão 100% comprometidas com essa causa. Que querem ser um Midas. Que são um Midas. E querem crescer, aparecer e enriquecer a partir de agora. Thiago, quantas pessoas vão estar no primeiro esquadrão Midas que vai acontecer aqui em São Paulo? Vão ser apenas 250 pessoas. E a gente vai ter 5 lotes. O primeiro lote vai ser 97 reais. E eu vou liberar isso amanhã, 18 horas no vídeo de amanhã. Então, já fica ligado pra você ser uma dessas primeiras pessoas. Porque o primeiro lote vai ser 97 reais. O segundo, 147. Ele vai subindo progressivamente. Quanto mais tarde você chegar, mais caro você vai pagar no valor do seu ingresso. Mas são apenas 250 pessoas. A gente vai fazer o primeiro aqui em São Paulo. O segundo a gente vai fazer em outra cidade do Brasil. Pode ser Salvador. Pode ser em Fortaleza. Pode ser no Piauí. Qual a cidade você quer que aconteça? O próximo esquadrão Midas. O primeiro encontro oficial dos Midas. Escreve aqui embaixo nos comentários. Onde você quer que aconteça o próximo esquadrão Midas. Cara, eu tô muito ansioso pra encontrar vocês. O dia que eu vou poder encontrar pessoas que pensam exatamente como eu. Pessoas que querem crescer, aparecer, enriquecer. Pessoas que querem mudar de vida. Cara, o esquadrão Midas vai ser um evento épico. Não vai ser um evento longo não, tá? Vai ser um evento de 3 horas. Vai começar às 20 horas e vai terminar por volta ali das 11 horas. Eu vou dar um conteúdo fodástico pra vocês. A gente vai ter música. Vai ser basicamente uma festa. O esquadrão Midas é uma festa. Tipo a festa da firma, sabe? Onde só aqueles que estão comprometidos vão fazer parte disso. Os caras que estão fardados de roupa preta. Então, cara, eu quero muito encontrar vocês. Fica ligado. Amanhã, às 18 horas, vai sair um vídeo. E nesse vídeo, embaixo na descrição, vai estar o link do ingresso. São só 250 pessoas. Então, corre pra garantir o seu ingresso pro primeiro esquadrão Midas. Agora eu tô saindo. Vou lá pra República dos Estagiários. Porque eu quero mostrar na prática pra você. A gente vai repassar a estratégia pra poder ganhar dinheiro online. Você quer faturar online? Você quer ganhar dinheiro online? Então, assiste esse vídeo até o final. Que eu vou repassar todo o processo que os estagiários estão usando pra poder faturar online. O Plino tá ganhando dinheiro online. O Pedro tá ganhando dinheiro online. O Victor, que saiu, também ganhou dinheiro online. E você também pode se acompanhar nessa série. Fica ligado que agora eu vou pra lá. Bom dia. Se liga no manto. Tá louco, esses caras tão demais. Cadê o Plino? Ele tá no banheiro. Mano, toda vez que eu chego, você tá no banheiro, velho. E aí, galera? Eita. Olha o hambúrguer, velho. Vai calando. Essa aqui é o hambúrguer agora. Olha, Thiago. Se liga só. Tá vendo essa panela toda preta? Ah. Adivinha o que foi? Pedrão. Não pode ver uma panela que ele queima. Pode olhar todas as panelas, tá tudo queimada. Vocês estão há 30 dias com as panelas. Parece que estão há 7 anos com as panelas. O bom é que vocês estão ganhando muito dinheiro através da internet, né? Vai dar pra comprar muita panela. Só panela foda. Eu vou comprar junto com vocês pra me certificar que eu vou comprar as mais caras. Esse arroz doce aqui é desde a festa junina, mano. Mano, a festa junina foi quase em janeiro, mano. Você tá na esperança de virar vinho? Não. Só pra avisar, arroz doce não vira vinho, tá? E olha aqui, ó. Chocolate. Limão desde a primeira vez que vocês entraram aqui. Olha isso aqui. Mano, os limões estão podres, velho. Chega aqui rapidão. Estatus das vendas. Ontem eu fiz mais uma de 150 reais. Consegui no final do dia cair. Então, somando tudo isso aqui dá 759 reais. Falta 250. Falta quanto? Hoje é o dia 6? O dia 6 é isso. Tem hoje e amanhã. E o senhor? Estou com o mesmo resultado de ontem. 1.398. Queria repassar a estratégia com vocês pra gente ver se tem algum furo, algum buraco nessa estratégia. Então vamos lá. Começando pelo Pedro. Qual é a estratégia que você tá utilizando pra poder fazer suas vendas? Vamos lá. Então a gente começou criando a campanha com o Criativo. Fiz algumas imagens e tô rodando o vídeo. E também duas imagens que tão fluindo bem. Essa campanha você tá fazendo onde? No Facebook Ads. E esses anúncios tão saindo só no Facebook ou vai pro Instagram também? No Facebook, roda no próprio Facebook e no Instagram também. Você pode escolher lá, mas roda nos dois. João, porque é só pra galera que não sabe entender isso. Você faz anúncio no Facebook, porque a plataforma de criação do anúncio é dentro do Facebook, mas a gente consegue veicular Facebook, Instagram e até o WhatsApp também nessa parada. Mas vai lá. Aí a cliente, ela se interessa pelo Criativo. A que se interessa, clica no botão do WhatsApp e vem falar comigo. Aí já vem no escrito, vi isso no Facebook. Já vai direto pra conversa. Já vai direto pro WhatsApp. E esse Criativo, você tá mandando pro Brasil todo? Não, não. É só o tráfego local, é 2km aqui de distância. Ou seja, é só pra galera que tá ao redor aqui poder visualizar. Até porque se você englobar o Brasil inteiro, você precisa ter grana pra ele levar essa informação pro Brasil todo. A pessoa chegou e te chamou. Vi esse anúncio lá no Instagram, vi esse anúncio lá no Facebook. Chamou no WhatsApp. Qual que é a próxima parte? Sim. Aí a gente tem que recepcionar ela. O que é recepcionar? Recepcionar, se apresentar, o que você tá fazendo ali, o porquê que você jogou aquele anúncio, pra ela entender melhor o que tá acontecendo, né? Até porque o anúncio deixa na mente dela uma curiosidade, desperta uma curiosidade. Aí você tem que sanar essa curiosidade dela. Algumas colocam até assim, mas o que é isso que ela tá tomando? O que tá acontecendo? Aí você vai se apresentar, falar que é um especialista em emagrecimento, tá ajudando pessoas daqui da região, né? Do raio. É assim. Quantas pessoas em tese você costuma falar pra fechar uma venda? Clientes e clientes. Tem umas que só mandam anúncio por curiosidade. Aí viu que é um chá já não quer mais. Tem outras que até vai, 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 chega no preço, não te responde mais. Tem outras que se interessam, ah, muito legal, conta a história da vida, o que tá acontecendo. Você vai conversando com ela, se interessa, tal, até marca, manda o endereço. Mas aí, ô, qual que é o dia que pode marcar? Tô vendo aqui com meu esposo, ô, não tem dinheiro agora. Então tem vários e vários clientes. Tem as curiosas, tem as que vão até o final, tem as que vão até o preço. De cada quantos clientes uma fecha e quanto tempo você demora conversando com uma pessoa que fecha? De cada 30, uma eu fecho. E outra coisa, quanto tempo você tem que ficar conversando com a pessoa? Aproximadamente 10 minutos pra ela entender tudo. Tá fechado, é só marcar a entrega? Isso, aí ela, nesse 10 minutos tudo bem explicado, ela entendeu tudo, você consegue pegar o endereço e marcar uma futura entrega na casa dela e tudo mais, ou enviar o Pix, fazer o pagamento. Plinio, qual que é o processo que você tá fazendo agora? Todos os processos, tá? Porque você tá vendendo a Zeplex, que o Pedrino não tá. Se você conseguir cumprir o desafio, você vai poder vender a Zeplex. Só pra não ser injusto, eu fiz um teste com o Plinio, que eu sabia que ele ia vender muito mais, porque é sobre a gente vender o que a gente tá tendo resultado. Se você passar do desafio dos 7 dias mil reais na internet, eu vou dar a oportunidade de você também promover a Zeplex. Mas lembrando que a galera de casa não pode fazer isso, é só com vocês que eu tô fazendo isso, pra mostrar o que acontece quando a gente promove algo que a gente tá tendo resultado com isso. Vamos lá, fala todos os produtos que você tá vendendo e qual que é a estratégia que você tá usando pra cada um deles. Tô vendendo o Power Clean, o Levemune e a plataforma. Pra vender a plataforma eu tô fazendo um aquecimento no meu Instagram e com esse aquecimento eu tô usando uma parte do método aquecer, que eu aprendi lá na plataforma, que é atrair, qualificar e converter. Tô atraindo a galera, tô qualificando a galera e tô convertendo as vendas lá no Instagram. Power Clean, eu tô pra fechar duas vendas, ainda não fechei, tô até meio agoniado pra galera fechar. Entendeu? Eu já mandei o link, ainda não tô fazendo tráfego direto com o Power Clean, vou iniciar a fazer. E o Levemune eu tô fazendo tráfego local e tráfego Brasil também. O tráfego Brasil é direto pra plataforma, é direto pro checkout, é direto pro WhatsApp, como é que você tá fazendo? O tráfego Brasil é direto pro WhatsApp. E aí você vai enviar pra qualquer lugar do Brasil pra galera? Exatamente. E de tudo que você tá fazendo, qual que tá tendo mais resultado? Levemune, Power Clean, o que que tá dando mais resultado? Levemune. Levemune. Porque o Power Clean eu não fechei a venda, mas se eu fechar eu acho que o Power Clean por conta que é um pouco mais caro, né? Por que que eu tô fazendo essas perguntas? Até pra galera de casa entender. Eu tô perguntando isso aqui pra repassar com eles mesmos o processo, porque muitas vezes a gente esquece o processo, a gente pula etapas desse processo. Quando eu repito pra mim o que eu tô fazendo, eu falo, opa, é verdade, né? Tem isso aqui que eu tenho que fazer. Ah, então, peraí, às vezes eu acho que eu tô muito afobado pra fechar uma venda, porque eu tô querendo fechar uma venda toda hora, peraí, então quer dizer que eu tenho que falar com 30, então eu tenho que ter paciência com as pessoas. Eu tô fazendo vocês repassarem o processo pra ficar mais claro pra vocês tudo que vocês estão fazendo. Outra coisa, dos produtos que eu tô promovendo, qual deles tá me dando mais resultado? Se é esse, eu vou bater um pouco mais nesse. Você tem que revisitar as estratégias, repassar as estratégias, porque o sucesso tá no processo. O sucesso tá no? Processo. Se eu deixo de cumprir o processo, eu perco o sucesso. Por que que a pessoa para de ganhar dinheiro? Porque ele começa a pular etapas, ele acha que ele sabe tudo e deixa de fazer pequenas etapas e pequenos passos que trazem resultado. O cara começa a fazer um criativo foda, o criativo começa a performar. Ele acha que ele é o fodão, o que que ele faz? Ele não coloca mais uma headline tão interessante, ele acha que é só qualquer coisa que ele colocar que vai dar bom. Ele para de cumprir o processo, ele não cria mais aquele anúncio tão foda, ele começa a achar que ele é o foda. Quando o cara fecha muito, ele para de se engajar tanto na conversa do WhatsApp, ele não trata tão bem mais o cliente como das primeiras vezes e quando ele vai ver, para de performar. Ele não entende o porquê, porque ele começou a fazer todos os passozinhos meia boca. Então, é revisitar todas as estratégias e ter essa coisa muito clara na nossa mente. Em relação ao tráfego pago, quanto é que você está gastando mais ou menos para fazer cada venda? Mais ou menos uns R$40,00 para converter. R$40,00 você faz uma venda? R$40,00 você faz uma venda? Estou gastando tipo R$8,10 por venda. Uma média assim. Está dando R$27,00 por conversa? R$27,00 por conversa. R$27,00 por conversa. O teu custo por conversa está muito mais baixo que o do Pedro. Por que você acha que o teu custo por conversa está mais baixo que o do Pedro? Porque o meu é Brasil e também porque eu ajustei a minha campanha. Eu troquei o criativo, coloquei alguns itens de interesse e comecei a melhorar. Você otimizou o processo da campanha? Eu tive um apoio do suporte, entrei em contato com o suporte e eles me auxiliaram no que eu poderia fazer para melhorar. Uma coisa extremamente importante, a campanha dele nessa semana está performando muito melhor do que a tua. Só que semana passada ele estava se fudendo com as campanhas dele. O que isso quer dizer? Tempo de maturação. As coisas não acontecem do dia para a noite. Eu estou fazendo vocês fazerem todo esse desafio em 7 dias para a gente poder acelerar o processo. Mas o cara que está em casa, ele precisa ter essa ciência que a venda na internet não é da noite para o dia, não existe essa de estude 15 minutos por dia e vai dar certo. Com apenas 15 minutos de execução por dia você vai, não, é para essa frescura que não existe isso. É se debruçar sobre a prática, você teve que entrar lá, falar com o suporte, a galera te ajudou a analisar, te passou todos os detalhes, mas você já tinha dados da campanha da semana anterior, não é? Se fosse começar agora, 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 você acha que teria esses números? Tem levado do bloqueio, porque é um pouco mais agressivo. Como? Um pouco mais agressivo na campanha. Entendi. Ou seja, o teu custo vai ficar mais caro agora. semana? Se você perseverar, fizer bonitinho, você tem só falta mais de 250 pila, cai para dentro, mano. Então você vai conseguir fazer, eu acredito que você vai conseguir fazer. A semana que vem eu acredito que as suas campanhas vão estar muito mais baratas, vão estar muito mais baratas. É só fazer daí o processo de otimização. E galera, para você que não se inscreveu no canal, se inscreva e ative o sininho, que todo dia tem vídeo no canal do Thiago Fonseca, tá bom? Para você ser o primeiro a receber esse vídeo, se inscreva e ative o sininho. E já deixa o like para a gente saber que você está gostando desse tipo de conteúdo. Grave essa frase para vocês nunca mais esquecerem. Não dá para a gente melhorar o que não pode ser medido. Se eu não consigo medir, eu não consigo melhorar. Como você não tinha dados antes, como é que eu melhoro um dado que você não tem? O Plínio já tinha os dados que você tem agora. Agora a galera da plataforma, da Zeplex, ajudou ele a otimizar essas campanhas. Agora, na próxima semana, o que eles vão fazer? Te ajudar a otimizar. Por que a gente não fala para um cara que está começando? Começa fazendo campanha Brasil. Por que a gente não faz isso? Porque se você ainda não sabe gastar pouco dinheiro fazendo tráfego local, você vai se fuder, anunciando para o Brasil inteiro, porque o Facebook gasta muito mais rápido do seu dinheiro. As pessoas elas querem fazer tudo, mas por que o Flávio não está usando uma estratégia que eu não estou usando? Porque agora ele está preparado para fazer isso. Começa aprendendo, é passo a passo, então assim ó, só confia no método, mano. Pode ver, uma coisa simples, o cara falou, mano, não entra em dois computadores. Na semana anterior, o que vocês estavam falando para mim? Sobre entrar em dois computadores. Não, mano, nada a ver, isso aí é besteira. Se entrar em dois computadores não vai dar problema. Pô, eu faço isso toda vez, faço isso direto, não é? Você entrou aí o que aconteceu? Bloqueado. Levou bloqueio. Já era. Entendeu? Então assim, o fato de não ter acontecido uma vez, não quer dizer que não pode acontecer. A gente não pode tratar a regra como exceção e a exceção como regra. Se não ter sido bloqueado é uma exceção ou é uma regra? É uma exceção. É uma exceção. Qual é a regra? Se você fizer isso, você vai levar bloqueio. E a gente lá na plataforma está lá para poder fazer isso, te passar a regra do jogo. Pode ser que você vai dar um carrinho no cara e você não vai levar cartão vermelho? Pode ser. Mas se der carrinho por trás, a probabilidade de levar cartão vermelho é muito grande. Mano, toda vez que eu dou carrinho, não levo cartão vermelho. Está sendo sortudo. Só espera que você vai se fuder. Eu estou repassando esses processos com vocês até para a galera de casa entender o que vocês estão fazendo, entender como as coisas estão funcionando, entender que não é de graça, não vem da noite para o dia e que é um processo que tem que ser seguido dia a dia. E quanto mais tempo... Por exemplo, o Plínio está uma semana na tua frente. Semana que vem, você vai poder entender o que ele fez. Falar, Plínio, o que você fez? O que deu certo? O que não deu certo? Entendeu? Principalmente no meu Instagram eu estou usando muito os gatilhos que eu aprendi na plataforma. Escassez, urgência. Para você ter ideia, eu não estou dando conta nem de responder o Instagram. Está lotado isso aqui. E a galera está mandando mensagem para o Pedro perguntando se eu tenho uma plataforma. Chama o Plínio aí que ele não está me respondendo na DM. Chama ele que eu quero isso aí, eu quero a Zflex. Qual o maior aprendizado que você teve ao longo dessas duas semanas em relação a vender online? Sobre o que você pensava e sobre como você enxerga que as coisas realmente são na prática? Porque assim, as pessoas elas pensam em fazer venda online e elas acham que vai ser de um jeito, elas imaginam o mundo perfeito, o mundo ideal. Na prática, o que você mais aprendeu e o que você mais percebeu como a coisa realmente é? Ter mais paciência, entendeu? Porque tudo, acho que não consegue fazer algo, mas é porque a sua capacidade mental ainda não consegue chegar naquilo. Tipo, na primeira semana eu achei que eu não ia dar conta de fazer os mil. E eu fiz. Até naquela semana eu achava que não dava para fazer os dois mil. E eu estou quase fazendo os dois mil. E agora eu acho que eu não sou capaz de fazer os quatro mil. Até eu chegar na próxima semana e descobrir que eu sou capaz de fazer aquilo. O que mudou foi um mindset que está evoluindo ao decorrer desse processo, ao decorrer dos erros. Eu acho que o que eu mais aprendi foi respeitar o meu processo. Os caras estão falando bonito, hein? Caramba, então vamos ver o que o rapaz do manto, do manto sagrado. Do manto, até dá uma limpada. O que o rapaz do manto sagrado tem a dizer sobre o aprendizado. Qual foi o mais aprendizado? O tempo, muito importante. Eu achei que era, como eu disse, não acreditava em marketing digital. Mas eu vi que realmente é possível se você respeitar o tempo. Porque existem clientes e clientes. Existem palavras e palavras que você pode usar. Coisas simples que eu achava. Como é que isso aqui vai chamar a atenção da mulher? E é o que mais está performando na questão da campanha. O criativo que eu não sabia nem me chamar no Canva. Fui lá e fiz. Fui lá, o professor me ensinou lá na plataforma. Fui lá e fiz com a minha enquete, né? É o que mais está performando. E eu, assim, como que algo tão simples chama a atenção? Então, assim, não é difícil, é simples, não é fácil. Mas é simples fazer, entendeu? Simples no que eu digo é que qualquer pessoa com conhecimento certo, aprendendo e aplicando, consegue fazer. Então, eu acho que o principal foi você ver, estudar, ver tudo, anotar e depois colocar em prática. Apanha, vai apanhar, vai perder venda, como eu perdi ontem uma... Quer dizer, perdi não, estou tentando recuperar a venda de ontem. A de ontem lá na diazinha? Isso, eu falei um monte. E vai acontecer isso com todo mundo, né? Eu acho que, assim, é difícil você falar com duas clientes e vender para uma, entendeu? Então, tem que falar com muito, ter muita paciência para falar no WhatsApp e saber que as coisas, com o decorrer do tempo, elas vão acontecer. A pressa é inimiga da perfeição. Eu dou sete dias para vocês porque eu não quero que vocês tenham pressa. Eu não estou aqui para fazer vocês fazerem mais rápido. Eu estou aqui para... não é para melhorar a velocidade. Eu estou aqui para melhorar a intensidade. Não é sobre o quão rápido é o soco que você vai dar. É o quão forte é o soco que você vai dar. E quando eu coloco sete dias de desafio, não é para você fazer mais rápido. É para você ser mais intenso. Eu vou dar mais energia. Eu vou pensar mais. Eu vou calcular mais. Eu vou reclamar menos. Porque é sobre intensidade. Então, não é para você fazer com pressa. Ah, eu vou fazer campanha. Tipo assim, deu errado. Vou falar com a galera da plataforma. Eu não vou ficar me fudendo. É intensidade. É fazer um criativo, mas fazer um criativo assertivo. É pedir ajuda. A maioria das pessoas, o que eles fazem? No primeiro negócio, falam... Ah, essa bosta não é para mim na foda-se. Ah, negócio de internet é tudo miguelada. Entendeu? É isso que todo mundo faz. Na primeira dificuldade, o cara pula fora. Esse curso é ruim. Aqui não sei o quê. Cara, tem muito curso ruim por aí. É sério. Tem muito curso ruim de gente que nunca fez uma venda na internet. Ter querendo ensinar outros a venderem na internet. Mas tem muita coisa boa também. Só que as pessoas culpam todo mundo porque ele precisa colocar um culpado no erro dele. Se eu não conseguir, só tem um culpado. E esse culpado não sou eu. Eles não vão assumir a culpa. Eles não vão assumir que é ele que está querendo tudo da noite para o dia. Então, lembra o seguinte. O que importa mais não é a velocidade. É ser intenso. É dar o máximo. Fala assim, mano. Eu vou falar para você que... Até poderia ter um jeito de ter feito mais vendas em uma semana. Mas... Era impossível ter feito mais vendas em uma semana. Sério que era impossível? Era. Porque absolutamente tudo que daria para ter sido feito, eu fiz. É você voltar para casa e falar assim, mano. Eu morri no campo de batalha. Mas não teve absolutamente nada que poderia ter sido feito que eu não fiz. Era para ter morrido mesmo. Eu morri dando o melhor. Eu morri fazendo o máximo. Agora, fala assim, mano. Poderia ter feito mais vendas se eu tivesse acordado um pouco mais cedo. Poderia ter feito mais vendas se eu tivesse falado com a galera do suporte, pedindo uma orientação. Poderia ter feito mais vendas se eu tivesse falado com o Plini e perguntado para ele o que estava dando errado que eu podia melhorar na minha campanha. Isso não pode acontecer. É intensidade. Repassar todo o processo. Vamos fazer um desafio valendo essas moedas aqui, Ney? E aí, Pedro, bora? Bora, né? O Thiago já deu esse encontro de desafio. Topo, ó. Fazer desafio com o dinheiro dos outros é fácil, né? Agora com o dinheiro de vocês. Bora, vambora. Bora? É um combo, né? Mas vambora. Tem 110 pontos aí. 110 fila? Esse dinheiro vocês provavelmente iriam trocar em comida, certo? Certo. Comida para quem? Para a gente. Para a gente mesmo. Entenda o seguinte. O sucesso, a fama, o poder e o dinheiro que não são bênção na vida de outras pessoas é maldição na vida daquele que tem. O seu dinheiro não pode abençoar só a sua vida. O seu dinheiro não pode ser apenas para você. Então o que vocês vão fazer? Eu quero que vocês peguem esse dinheiro aqui. Não vai nem fazer desafio. O desafio é o seguinte. Vocês vão pegar esse dinheiro. Vocês vão comprar todos os doces de alguém que estiver vendendo. Só que tem um detalhe. Não é para dar esmola. Ah, me dá comida. Não, você não vai dar esmola. O grande segredo para prosperar é trocar. Eu troco o que eu tenho pelo que você tem. Quando eu peço esmola, eu não estou te dando nada e estou pedindo algo que você tem. O universo não aceita desaforo. Você está em débito com o mundo. Porque você sempre está pegando, mas não está dando nada em troca. Ou seja, você é um ladrão. Quem pede esmola basicamente está roubando. Só que é um roubo com sentido. Porque eu não te dou nada e pego o que você tem. Quando eu vendo uma coisa, eu te dou algo em troca. Olha a natureza como ela funciona. Um passarinho, ele pega o fruto da árvore. Não pega? Exemplo, uma gralha azul. Ela pega o fruto da araucária. Mas o que ela faz? Ela planta. E nasce outra. Todo mundo que pega alguma coisa na natureza, devolve alguma coisa para a natureza. Não existe ninguém que pega e não coloca de volta. Todo mundo faz isso. Essa é a lei da natureza. O ser humano é o único que pega e não coloca de volta. Então pensa assim. O tubarão, ele come um bicho. Mas ele come um bicho, mas ele não deixa de cumprir o papel dele. Cada um tem só... Por que o tubarão come aquele bicho? Porque se deixar aquele bicho, ele prolifera demais. E estraga o ecossistema. Então ele precisa tirar alguns daqueles bichos do mercado. Porque senão eles crescem muito. E dominam o ecossistema. Exemplo. Quando você não tem largatixa. Quando você para de ter sapo. E quando você para de ter outras espécies de animais. O que se prolifera? Mosquitos. Vira uma praga de mosquito. Por que? Porque não tem ninguém para combater. Você entendeu? Cada um tem seu papel. Ele pega, mas cumpre o papel dele. O ser humano é o único que pega e não devolve. E é por isso que a gente nunca vai incentivar ninguém a dar esmola. Porque ele não está cumprindo com o papel dele no ecossistema. Eu pego alguma coisa, mas eu coloco o que é meu também aqui no jogo. Então o que vocês vão fazer agora? Vocês vão ajudar alguém. Que também, como vocês estão começando. Não sei se vocês querem trocar. Eu acho que vale mais a pena vocês trocar. Porque dar todas essas moedas para o cara vai ser foda. Ou o que vocês podem fazer? Vocês vão comprar todos os doces do cara com essas moedas. E vai ensinar para ele a estratégia de comer. Legal. Então esse é o desafio de vocês. Encontrar alguém. Comprar os doces. O que a pessoa tiver. Entendeu? Vai comprar cento e poucos reais. O que tiver aqui você vai comprar da pessoa. Espero que vocês consigam comprar tudo o que ela tem. Vocês vão mostrar para essa pessoa que ela está no caminho certo. Que vocês também fazem isso. E que vocês estão torcendo para essa pessoa. De dar umas palavras de ano para ela. E ensinar a estratégia para ela poder comer de graça. Como trocar isso. E transformar esse dinheiro em uma refeição.